Música 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 Quem não conhece o Nordeste, não sabe o que é que vem Viva essa cor fechada, esperando o amanhecer Quem não conhece o Nordeste, não sabe o que é que vem Viva essa cor fechada, esperando o amanhecer O final da Juiz, você é um salto de um andar Quando se na minha chuva, a fé que nem se vai chegar O que o riso acontece, na terra do homem forte Fazer o povo é bonito, meio jovazinho do norte Vai perder o povo é bonito, meio jovazinho do norte Veja os tempos dos milagres, e a grande profissão Compreendendo que toda a parte, contra os velhos da mão Vem de mais ou mais pereces, ao padre de sua mão Aquele que foi agitado, pelo próprio avião Música 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 Música